Ô, Thiagão, a gente tava falando do lance do... Que eu até notei essa parada, do controle, tipo, de você não ser... É que sozinho o bagulho é louco, velho, você tem essa... Não, mas você tá arrepiando, hein, meu irmão, você tá arrepiando. Obrigado, Thiago, você é um cara incrível, ele sabe como deixar uma pessoa confortável ao lado dele. Por isso que as mulheres não querem mais sair de lá. Thiagão, a parada é assim, o lance de você entender, tipo, quando a mulher quer assumir o controle da relação, eu já ouvi falar que não é ideal isso acontecer, a mulher tomar o controle da relação, as redes da relação. Como você percebe que ela tá querendo tomar esse controle? O que ela faz? Como não passar o controle? Tem uma... Porque eu digo, eu sempre vou falar que o homem tem que assumir o controle da relação. Meio que, não é, sei lá, até a última palavra, mas não sei se eu só posso dizer assim, mas é, porra, conduzir a parada. Perfeito, boa, boa, boa. E existem mulheres que querem tomar isso pra elas, tá ligado, direito dela. Só que vai acabar caindo num lance, que ela vai se frustrar quando ela tomar, ela vai entrar naquele lance do cara assumir uma outra polaridade, vai perder a relação... Isso, perfeito. O que é esse negócio do controle? O que é ter o controle? É até a última palavra? Cara, ó, eu sempre curto ter a última palavra, é um ponto que pega, tá? E aí, eu vou voltar de novo, de novo, mano, na questão da pauta do feminismo lá, pra poder explicar, pra poder contextualizar de onde vem isso, tá? O feminismo, cara, ele deu um empoderamento pra mulher com relação assim, cara, você tem uma vida própria que você não depende do seu marido. Você é um ser vivo, você não nasceu grudado com o homem, tá? Isso eu acho legal. Por quê? Porque daí ela vai estudar, ela vai ganhar a grana dela, vai fazer o corre dela. Legal, bacana. Eu sou um cara do que eu curto muito, energia, tá? Então, quando a gente fala em polaridade e tudo mais, a gente não pode deixar, tipo, deixar de lado a questão da energia. Então, o que que acontece? Tanto homem como mulher, a gente tem energia masculina e energia feminina. A gente não é só masculino, nem só feminino. Tanto homem quanto mulher. Então, o que que acontece? A energia masculina, ela tá ligada à ação, à construção, à realização, tá? Isso aqui, tudo, isso aqui é energia masculina. Mano, eu vou pôr um projeto pra fazer, eu vou correr atrás, eu vou tocar o barco. Isso aqui é energia masculina, tá? O feminismo e a própria sociedade na transformação dela conseguiu trazer energia masculina pra mulher. Pra quê? Pra que ela pudesse estudar, pra que ela pudesse ter o dinheiro dela. Isso é energia masculina, mano. É você fazer seu corre, tá? O que que é energia feminina? A energia feminina, cara, é a energia de receber, a energia de ajudar, a energia de doar, tá? A energia de ser mais feminino. Então, assim, o que que tá... Por que que tá tanta merda hoje? Inverteu. Você tem muita mulher com energia masculina, tá? Então, assim, mulher, cara, ela é muito foda no emprego dela, tipo, ela é uma gerente, ela é uma diretora. Energia masculina muito alto, energia feminina muito baixo. E homem, no contrário. Energia feminina muito alta, energia masculina muito baixa. O cara não consegue realizar aqui embaixo e tá sempre dodói, quer ajuda dos outros, tá vitimista. Então, tem toda essa parada, tá? Então, o que que acontece? Você falou do controle. A mulher, quando ela tá muito viciada na energia masculina de, meu, eu faço no meu trabalho, eu faço e aconteço, eu faço na minha amizade, ela traz essa merda pro relacionamento. Qual que é a bosta? No relacionamento, cara, ela tem que deixar a energia masculina pro cara e ela entra no polo feminino dela. Tá? Então, e aí o que que vai acontecer? Por isso que eu te falo, tem mulher que nesse ponto, ela tá, ela tá de forma inconsciente. Aonde começa o controle? É aquela coisa assim. A mulher, às vezes, ela até quer que o cara, que ela até quer que o cara seja masculino. Pergunta assim pra ele. Amor, onde a gente vai jantar hoje? A primeira coisa que o cara fala assim. Não sei, amor. Escolhe você. Aí o que que a mulher faz? Ela escolhe aonde vai jantar. Aí a mulher pergunta. Amor, que filme a gente vai ver? Não sei, amor. Escolhe você. Ela vai lá e escolhe. Quem tá liderando a porra do relacionamento é o tempo todo a mulher, entendeu? Então, como teria que ser pra ser saudável? Tem que ser o contrário. Então, assim, a mulher perguntar pro cara. Né? Então, assim, o cara decidir. Falar, não. Pensei nesse restaurante. Vamos em tal lugar hoje. Ó, seguinte. Tenho ideia desses três. Por exemplo. Ou desses dois. Tá? Os dois me agradam. Qual que você quer? Isso que eu ia te falar. Esses dois me agradam. Porque... Você não precisa descer. Se não vira uma relação, né? Você sacou. Isso. Meu olhar, você vira. Não, mas é por isso que eu falo. Eu acho que dá pra chegar no equilíbrio. As pessoas não sabem como equilibrar isso, entendeu? Então, assim, não é o cara falar. Ó, você vai hoje no japonês comigo. Fala isso agora. É, não. Mas, assim, falar. Ó, gata. É o seguinte. Vamos sair jantar hoje. Tá? Pensei em dois restaurantes. Tenho preferência por esse. Você pode até falar. Tenho preferência por esse. O que você acha? Ela vai falar. Falar. Ah, eu queria ir no outro. Eu falei. Tá, tudo bem. Então, a gente vai no outro. Na semana que vem, a gente vai naquele. Já era. Fechou. Fechou. Ela pode escolher. Ela ajuda nesse... Muito diferente. É outra... Exato. Isso. É totalmente diferente. Então, assim, por isso que eu falo. Não é... É... Por isso que eu... Cara, não tem a ver com submissão, velho. Tem a ver com troca. Tem a ver com parceria. Então, assim, não é você falar pra mulher. Você vai aonde eu quero. É você falar. Cara, você toma a liderança. Você aponta os restaurantes que você gostaria de ir. Você conhece os gostos dela. Você coloca um restaurante que ela curte também pra escolher. E, mano, você não vai abrir mão do seu. Falar. Hoje a gente vai no seu. Tá tudo bem. Semana que vem, a gente vai no meu. Entendeu? E a mulher curte isso, mano. Não, eu acho... A mulher gosta disso, entendeu? Eu já vi mulheres dando dica que a mulher fala. Ela fala assim. É o primeiro ponto que você erra é quando a mulher pergunta. Pra onde a gente vai sair. E você fala assim. Ah, não sei, mano. O que você acha aí? O que a gente tem que fazer? Tipo, a mulher já fala. Puta pau mole, mano. Puta pau mole. Puta pau mole. Puta pinto murcha. Nem pinto tem, na verdade. Esse cara nem piroga tem, mano. E aí E aí E aí E aí Obrigado.